Se liga! Quer notícia! Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações porque notícia de Adopt Me é no canal da Bloxy Come! Yes! Gente, a notícia de hoje tá quentinha, saída fresquinha do forno, gente do céu! Quem que tinha falado, quem que tinha adivinhado? Vocês acham que é o que essa caixa? A caixa de que vai vir os gatos. Eu também acho. Vocês acham? Gatos múmias. Quem que tinha falado, gente, que era a caixa de gato? Era o Gabi? O Gabi, né? Gente, mas olha, eles mostraram o gato cinza e o gato branco? Foi, né? É, o branco. E o branco. E não mostraram o terceiro? Será que o terceiro é preto? Eu acho que vai ser preto, branco e cinza. Bloxy, seguinte, o Adopt Me acabou de postar mais uma caixa, vou mostrar pra vocês, na verdade, mais uma caixa não. Então, a caixa do pet que a gente tá achando que virou os três gatos múmia. Nossa, vai ser muito legal isso, gente. Comprar a caixa, né? Tomara que seja baratinha. Se bem que eu acho que vai ser o pet que vai todo mundo ter, né? É, exatamente. Não, Camila, não fala que vai ser baratinha não. Senão o pet vai ser que nem os Metal Ox. Então... Eu acho que vai ser igual as caixas dos ratos, lembra? Quem tinha que pegar os ratos. Será que não vai ficar aqui dentro? Você acha que as caixas vão ficar lá fora? No comecinho do mapa? Não, eu acho que vai ficar aqui dentro. Aqui dentro? Tá. É, não, acho que é aqui dentro. Mas eu acho que vai valorizar um pouquinho, porque acho que é do Halloween, então pode valorizar um pouco. Ó, eu acho que todos os prêmios e as coisas de comprar vão ficar aqui. Então, aí dentro dessa casa. Também. Né? Ô, gente, vamos mostrar para os Bloxes a caixa? Para a gente continuar conversando? Bloxes, olha essa caixa. Eu amei ela. Ai, ela é muito linda. Eu também gostei muito. Achei super bonita, super bem trabalhada. O Adoption tá caprichando nesse Halloween, tô achando, hein? Vai ser melhor do que o do ano passado. Também, eu também tô achando. Bloxes, o que vocês acham? Vocês acham também que essa caixa é caixa de gatos? Escrevam aí nos comentários. Escrevam a opinião de vocês. A gente quer saber. Agora, gente, eu quero fazer uma pergunta. Antes das nossas notícias terminarem, eu quero saber de vocês qual é o teste que vocês já querem ganhar. Eu quero gato, eu quero cachorro do mal. Eu quero cachorro do mal. Eu quero aquele lá, aquele azul, sabe? O Ghost, o de Robux? É, eu quero aquele. Ai, eu não gostei muito dele. A Kami achou ele lindo, mas eu não gostei muito dele. Eu também. Agora, olha. Gente, eu quero gato múmia. Eu quero gato múmia. E, é, acho que só. E, gente, eu achei a cor dele bem parecida com a do Coelho Fantasma também. Olha, gente. Vamos pegar esse gato da Duda e passar papel higiênico nele. Porque ela tem o gato já, ó. Ela tá com o gatinho dela. Vamos, vamos. Vamos pegar o branco também e passar papel higiênico. A gente já vai ter o pet. É hoje da atualização. Ô, Duda, me fala uma coisa. Agora eu quero ouvir a Duda falar. Me fala uma coisa. O Adopt Me ontem postou que tem mais um pet que eles não falaram qual é. Que pet que você acha que é? Que vai vir? Ai, eu não sei. Muito. O que vocês acham? Ideias? Kaique é cheio das ideias. Kaique? Millie Belly? Sem ideias. Sem ideias? Sem ideia, não. Sem ideia. Vai, Kaique, falou uma ideia. Ai, eu não sei. Sabe o que eu acho, gente? Que podia vir algum bichinho zumbi. Sabe? Não sei. Né? Algum dos pet, algum pet zumbi? Ai, ia ser muito top. Tipo aquele búrgula zumbi. É, o búrgula zumbi. É, porque, olha, eles estão fazendo, igual do primeiro, aquele Halloween que todo mundo amou, eles fizeram um Ghost Dragon, que é tipo, como se fosse o Shadow, pra ficar no lugar do Shadow. Aí fizeram agora o Gachorrinho do Mal, que é o Amiguinho do Uli do Mal. Certo? E tá faltando um zumbi. Agora, quem pet poderia ter zumbi? Verdade. É. Tá faltando só o zumbi. Ai, eu não sei qual pet poderia ser zumbi. Ai, também não sei. Pois é, gente, deixem aí nos comentários, vocês estão sempre super cheios de ideias. Escrevam nos comentários que pet que vocês acham que vem, porque o Adopt me falou, é oficial, que tem mais um pet. Escrevam aí nos comentários. Então, Bloxies, foi esse o vídeo. Eu estou aqui com o Miliberi, com o Gabi, estou aqui com a Larion, estou aqui com o Kaique. Falei o nome todo mundo? Falei, né? Sim. Então, foi essa notícia de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fui! Beijocas da Mila. Tchau, gente! Tchau! 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 Tchau, tchau.